Cara, me mandaram isso aqui, mano. Peraí, peraí. O que é isso aqui, cara? Fui perguntar para a minha amiga como ela conseguia achar tanto homem. Ih, que porra é essa? Não é possível. Me mandaram essa porra aqui, irmão. Fui perguntar para a minha amiga como ela conseguia achar tanto homem. Fui direto postar um story do Casimiro e em alguns minutos esse foi o resultado. Que historinha, mané. Ô, Campos Vavá. Você está maluca? Usando a minha imagem para caçar nerdola? Eu caí nisso? Porra, cara. Pelo amor de Deus, cara. Vocês são um caralho, cara. Como assim, mano? Porra. Pelo amor de Deus. Canalha. Não caia nessa. Não deve cair, não. Todo mundo. Cara, vai... Meu Deus do céu. Gente, que isso, cara. Cara, eu vendo isso. Aí. Eu vendo o story da garota. Pelo amor de Deus, gente. Como assim, cara? Estou incrédulo, pô. Vocês estão de sacanagem. A Giovana falou, não funciona. Está vendo? Está aí, Giovana. De repente você não tem os seguidores certos. Mas vou te falar, cara. O que me espanta é o seguinte. Essa mina. Se ela precisou postar um story meu para os caras responderem. Impossível. O nerdola, o fã do Casimiro, ele responde qualquer coisa. Porque ele é um nerd esquisito. A garota posta uma foto, porra, da rua. E o cara manda um foguinho, porra. Esse é você, do chão. Você é. É você, né? Você. Faz a boa. Você é esse cara, mania. Você é esse cara. E aquele cara com a linguinha para fora. Suando aqui. Está ligado? Vermelhinho. Está ligado? Vocês mandam esse? Esse é pica, mano. A garota posta uma foto na praia. O cara responde esse aí. Pô, meu irmão. Vocês não têm vergonha, não? De coragem. De verdade. Porra, vocês estão de sacanagem. Ô... Meu Deus. Vocês estão de sacanagem, mano. Puta que pariu, cara. Isso aqui dá. Isso aqui dá.